Música 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 Quando eu te venho, da minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade, brincando com molhias de chá. E eu ficava com você, naquela paz solada, a tua pele rodeava, eu começava a contemplar. Mas eu te venho, sou o lugar do chá, até os cabelos, e eu ligava com o seguinte, contemplar é que eu tirava. Música 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 Música